Pessoal, presta atenção no pedido de socorro aí do petista, pedindo socorro para um patriota porque perdeu o seu Auxílio Brasil. Vamos assistir. Fala aí, Paulo. Como é que tá? Tudo bom, cara? Pô, rapaz, eu queria saber se você pode me ajudar aí, cara. Cancelaram minha Bolsa Família e a situação tá meio brava aí. A mulher tá tentando recadastrar lá para a gente poder receber o Bolsa Família e o Auxílio Brasil lá, né? Rapaz, a situação deu uma apertada violenta aqui, cara. Precisa ver se eu consegui emprestar aí pelo menos uns 250 reais para comprar um cais aí e um trem poder fazer um mercado aí, rapaz. Ver se você consegue me ajudar aí, porque esse mês a coisa apertou, rapaz. O serviço tá complicado. Mas desculpa aí estar te incomodando aí no sábado aí, tá bom, meu amigo? Ô, Zé, bom dia, rapaz. É, Zé, eu queria muito, eu esperei muito por esse momento, você me pedir dinheiro emprestado. Eu vou te falar uma coisa, eu quero que você, a sua mulher, vai tudo se lascar. Você já esqueceu que quando eu tava lá na porta do quartel lá, acampado lá, lutando por melhorar nosso país, vocês estavam tirando sarro de mim. Que eu era idiota, que eu era um bolsominho, que eu era não sei o quê. Hoje a sua mulher tá aí, ó, na porta do crais, acampada, chorando. Pra o governo que vocês elegeu devolver o Bolsa Família de vocês que ele cortou, né? Agora eu, agora eu sirvo, né? Agora eu não sou mais aquele idiota que tava lá, eu não sou mais bolsominho, né? Eu quero que você e sua mulher vai se lascar, rapaz. Eu só tenho dó de seus filhos, que tá passando fome. Criança, nenhuma do mundo merece passar fome, nem merece ter uns pais que nem você e sua mulher. Uns idiotas, burros. É bom pra vocês aprender, cara. Se você quiser pegar seus moleques e levar lá em casa, eu vou tratar deles, cara. Eu vou tratar deles, eu dou leite, dou almoço, dou janta, dou tudo que precisar. Agora pra você e sua mulher, eu quero que vocês vão se lascar, cara. Porque vocês merecem isso aí, entendeu? É pra largar de ser burro. E aprender quando os outros tão fazendo as coisas. E você estava por cima ali, por cima não, que sempre veio na merda, né? Mas tinha onde tirar o sustento dos seus filhos aí, que o governo te dava. Agora o seu presidente cortou o seu benefício. E a sua mulher tá aí, na porta do Crais aí, chorando. Acampada igual nós tínhamos na frente do exército. Só que nós, lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos o que beber, o que comer, onde dormir. Nós tínhamos tudo, nós tínhamos lá por vontade própria. Lutando pra não chegar um dia de hoje. E tá acontecendo o que tá acontecendo com você aí, ó. Tá entendendo? Você me desculpa o jeito de eu falar com você, mas é o que você merece, cara. Vê se da próxima vez você aprende. Que sirva de lição isso aí pra sua vida inteira, entendeu? Você não queria isso aí? Você não queria esse presidente? Ele tá aí, ó. Vai pedir pra ele agora. Ah, te lascar, rapaz. É, pessoal. Isso daí, muitos... Quem aqui não tem aquele parente petista? Que... Tá numa situação dessa daí. É complicado. Falta de aviso, não foi. Agora aí fica aí, peça aí pro... Pai dos pobres, que ele vai devolver teu auxílio. Porque vocês falavam que o auxílio, o Bolsonaro tava dando o auxílio, mas era só por causa da política. E agora? Era só pra ele ganhar a eleição. E agora? Se eu ganho a eleição aí, pique, não deixei o auxílio. Então chupa mais essa manga aí. Engola o choro. E o choro é... Que o choro é livre. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E feliz dia das mães para todas as mães do mundo. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau. Tchau.